Hoje minha cabeça tá milhão, é muita informação, João Ao mesmo tempo nem lembro que eu juntei ontem, vem, pensamento, vai Sai ideia massa, pensamento, viu, tentação nem me viu Então sigo em frente com minha crença, cada cabeça uma sentença Cada sentença uma dor, cada flor, um amor, cada fruto um sabor Pessoas correm, algumas morrem, as horas fogem, é quente Tudo isso em minha mente sente, tá embaçado, o mundo tá estressado Tô sem um, tô descabelado, meu verso é rebelado Hoje eu vou vivendo com a minha, com esse amor de acreditar Hoje eu vou, com tantas diferenças Hoje eu vou, hoje eu vou Hoje eu vou, hoje eu vou De grave, não descer, tira força, mesmo na forca Pobre, sofre, mas sorri Se o mundo é louco, eu sou um pouco E nesse difícil, aos trinta e oito, eu digo que sobrevivi Pode acreditar Diferença já me fez chorar, já me fez sorrir Diferentes formas de pensar, de agir Diferentes gostos, diferentes rostos, conhecidos como oposto Oposto que nem sempre dá certo, que nem sempre é sucesso Confesso que para mim, sou mais tempo bom do que tempo ruim Meu pensamento é assim Polícia é ladrão, claro é escuro Daqui da rua não consigo enxergar através do muro Dentro de um condomínio as diferenças o mantém seguro Os dois lados da moeda, da cédula, não importa Os dois lados do dinheiro são iguais Chora menos quem pode mais, levanta a cabeça, não fique pra trás Hoje eu vou, vivendo com esse amor de acreditar Hoje eu vou, com tantas diferenças Hoje eu vou, hoje eu vou 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 Sul e norte, vida, morte, azar, sorte Guardar o carro forte, melhor não Com tantas diferenças, com a minha crença A crime não compensa, não escolhi ser ladrão Hoje eu vou, hoje eu vou 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 Hoje eu vou Hoje eu vou, hoje eu vou Hoje eu vou, hoje eu vou Hoje eu vou, hoje eu vou Hoje eu vou Hoje eu vou Hoje eu vou Barinquedo, Barinquedo Do 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 d-do do do z-do Barinquedo, Barinquedo Barinquedo, Barinquedo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma